Ação, concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. Sim, 16, não, 1, nenhuma abstenção. Aprovado o parecer preliminar, a deputada Jaque Rocha, pela admissibilidade da representação, declara aprovado o parecer preliminar da relatora, a deputada Jaque Rocha, pela admissibilidade da representação nº 4, 2024, do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, em desfavor, deputado Chiquinho Brazão, informe que, em conformidade com o artigo 14, parágrafo 4º, inciso 2º do Código de Ética, se a representação não for considerada inepta ou carenda a justa causa pelo plenário do Conselheiro, mediante provocação do relator designado, será remetida cópia de seu inteiro teor ao deputado acusado, que terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar sua defesa escrita, indicar provas e arrolar testemunhas em número máximo de 8. Comunico ao deputado Chiquinho Brazão e seus defensores a decisão do Conselho de Ética. Agradeço a presença dos senhores parlamentares. Não havendo mais nada na pauta, está encerrada a presente reunião.